Oi gente, olha nós aqui travessas, hoje eu vim falar o que? Sobre uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, aproveitei para fazer aqui no vídeo. É uma dica muito legal, é outro tipo de costura criativa para você que está começando a entrar no mundo da costura agora e tem medo agora de modelar e costurar roupas de pessoas, faça uma costura criativa, que assim vai pegando mais confiança e quando vai ver você já está fazendo roupa. Uma dica hoje é sacola ecológica, então é essa aqui ó, vou ensinar a fazer esse tipo de sacolinha ecológica que você pode colocar o que você quiser aqui ó, você pode colocar desenho, bordado, fuxico, você pode fazer do jeito que você achar mais interessante. Eu fiz do tamanho que dá para caber caderno, livro e até algumas pequenas compras se você quiser, essa aqui ela está sem nada, essa aqui ó, não repara não, tá gente, faz milhões de anos que eu não faço bordado. Essa aqui ó, eu coloquei uma, ai, como é que chama essa aqui de girafa e estava fazendo os bordadinhos dela aqui, ainda não terminei de bordar não, mas é para vocês terem ideia que vocês podem criar em cima de qualquer coisa, em cima da bolsa. Também se você não quiser fazer nada, deixá-la do jeito que está sem estampa, ela é feita em americano cru e com meio metro você faz essa sacola, tá? É muito tranquilo, espero que seja uma dica legal para você que está começando agora e também para você que já está aí e não tem ideia do que fazer com americano cru parado em casa, uma boa ideia é a sacola ecológica. Então, fiquem com Deus, beijos e até amanhã. Aqui na nossa costura criativa nós vamos fazer uma bolsa hoje, como vocês sabem, para a gente fazer a bolsa a gente precisa do molde dela, então o molde mais ou menos é 40 por 30, se você quiser fazer ela em pé assim, olha, você pode usar. Aqui eu estou fazendo para caber caderno, livro, ai ela está nesse tamanho, mas eu vou fazer ela assim, deitada. Ai, o que eu fiz? Que marcação é isso que eu fiz? Eu deixei um centímetro de costura e utilizando o papel, tá? Como referência, achei a metade de 40 e marquei aqui, marquei a metade aqui, 10, né? E marquei 30, onde vai ser as alças. Deixei um centímetro de costura e marquei 10 e 30, tirando como referência o papel e não o tecido por causa da margem. Aí deixei a margem, nós vamos colocar a alça. Se você quer a alça de ombro, o que eu vou colocar são 60 centímetros, tá? Essa aqui é a minha alça de ombro, ela tem 60 centímetros, tá? Então são 60 aqui e 60 aqui para ombro. Se você quiser para colocar na mão, elas são 40 centímetros, então é 20 centímetros menor. E tirei também duas faixas que vão ficar aqui para dar esse meu acabamento da alça. Então antes de começar a fazer a bolsa, a gente vai fechar a alça. Eu vou fazer a alça mais fina, tá? Mais ou menos assim, a gente vai fechar ela aqui e depois vai revirar. Eu estou fazendo no americano cru, porque ele é bem resistente, bonito. Você pode fazer pintura ou colocar alguma coisa feita com feltro, fuchico, para deixar a sua bolsa muito mais bonita. Eu estou fazendo ela bem simples mesmo, mas se você quiser incrementar, você já vai ter um passo a passo para você, a partir dele, evoluir mais. Eu vou fazer um passo a passo. Então depois que a gente revirou a alça, vem e costura aqui, para poder ela ficar firminha. E a gente vai posicionar nas duas marcações que a gente fez. Então, a gente vem e coloca aqui. Sempre colocando dois centímetros a mais, porque eu deixei dois centímetros. Aí coloca aqui, arruma e coloca esse aqui. A mesma coisa. Faz isso com os dois lados da bolsa. Esse e esse aqui. Para a gente poder colocar o quê? Esse acabamento aqui, ó. Que ele vai esconder a alça bonitinho do outro lado. Depois a gente alfinetou, a gente vai costurar aqui. E vai costurar aqui, para a gente poder fechar a bolsa. Então, depois que fechou os dois, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui. Direito com direito. Vamos levantar essa parte aqui. Levantar essa parte. E nós vamos costurar aqui, ó. A lateral todinha assim, dos dois lados, tá? Vai fechar aqui, fechar fundo do bolso. E fechar aqui de novo com essa parte aberta. E aí E aí E aí E aí Então, depois da costura, a gente vai virar ele, vai virar, tá vendo? Então, essa parte que eu deixei pra dentro, vamos bater uma costura aqui, dobrar esse pedaço pra dentro pra fazer o acabamento e bater outra costura aqui, pra ele ficar escondido a alça aqui, então quem for olhar assim não vai ver a alça que tá bem escondida. Aí, gente, aqui, ó, passei, a linha é praticamente da cor, ficou legal, ó, já tem uma força ecológica. Pra você que nunca teve a oportunidade de costurar ou que tem dificuldade com costura, costura criativa, vamos dar as boas maneiras de a gente pegar a facilidade com a máquina. Se você quiser deixar assim, tem problema não, mas eu gosto de dar volume pra você colocar as coisas ali que tem espaço. Então, eu venho aqui e abro, ó, passo esse bico aqui, pego minha fita métrica e marco 3 centímetros. Como assim 3 centímetros? O 3 e o 1 tem que bater aqui, ó. Aí, bateu, eu vou marcar, que é aqui que eu vou costurar, ó. Você pode costurar mais, mas eu não quero muito não. Então, aqui, ó, onde que deu 3 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Abro aqui. Quando 3 centímetros der, ó, 3 aqui, ó, esse espaço do 3, eu venho e marco. Se quiser maior, é a mesma coisa. Se você quer 4, você vem aqui, ó, onde que bateu 4 e marca. E a gente vai passar a costura aqui. Então, eu fechei esse biquinho aqui e do outro lado. E aqui, já deu o volume. A gente vai virar aqui pra vocês enxergarem. E aí, como é que ele fica, ó. Fica aqui. E fica aqui, ó. Então, eu sei que a minha bolsa agora, ela tem um pouco mais de volume lá no fundo. Que aí fica mais fácil. Se eu quiser colocar outras coisas, aí ele já tem um fundo. E é só isso. Só você ver rapidinho. A gente fez uma bolsa ecológica. Você pode colorir, fazer um tanto de coisas aqui. Pintar, colocar feltro, fuxico. Incrementar do jeito que você quiser. E essa é mais uma dica aqui do nosso VEDO. Queria agradecer vocês estarem aqui comigo todo dia. Beijos e até o próximo VEDO amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma